Ameaçado de destituição, o presidente equatoriano, Guilherme Olaço, decretou nesta quarta-feira a dissolução da Assembleia Nacional por grave crise política. A decisão ocorre um dia após os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment e vai provocar eleições antecipadas no país sul-americano. Decidi aplicar o artigo 148 da Constituição da República, que me oferece poderes para dissolver a Assembleia Nacional em caso de grave crise política e comoção interna. Laço, um político de direita, enfrenta um julgamento político por suposto crime contra a administração pública.